Estamos sozinhos no universo? Será que nunca entraremos em contato com alguma civilização? Muita gente acredita que já era para nós termos encontrado vida fora da Terra, como é o caso do físico Enrico Fermi, o criador do famoso Paradoxo de Fermi. Em 1950, Enrico Fermi trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Ele estava com alguns colegas discutindo uma reportagem sobre OVNIs, que eles viram em um jornal. Após algum tempo, Fermi perguntou, onde está todo mundo? A pergunta foi feita em referência à vida fora da Terra. Para quem não sabe, o Paradoxo de Fermi se trata de uma contradição. Essa contradição se dá pelo fato de, no nosso universo, termos bilhões de galáxias e trilhões de estrelas e planetas, e não termos um contato, ou ao menos uma evidência, de que existe a vida inteligente fora da Terra. E daí surge a pergunta, se o universo é tão grande, tão vasto e cheio de possibilidades, onde está todo mundo? Onde estão as outras civilizações? Onde estão as vidas fora do planeta Terra? É claro que Fermi não foi o primeiro a fazer esse tipo de pergunta, mas sua fama se espalhou e se tornou comum se referir a essa contradição como o Paradoxo de Fermi. Anos mais tarde, em 1975, Michael Hart publicou um estudo sobre o Paradoxo e se tornou referência sobre o assunto. Por isso, alguns se referem a esse assunto como o Paradoxo de Fermi-Hart. Mas então, qual seria a solução para o Paradoxo de Fermi? Na verdade, quais são as possíveis respostas para uma pergunta que tentamos responder há tanto tempo? Mais uma vez, vamos aos fatos. Uma das explicações é a hipótese do zoológico. Essa hipótese nos diz que alienígenas podem ter encontrado o nosso planeta há muito tempo, só que, por alguma razão, eles estão nos observando de longe. De forma mais clara, nós seríamos uma espécie de entretenimento para os alienígenas, assim como nós fazemos com os pobres animais do zoológico. Mas também pode ser que nós somos apenas cobaias, e os alienígenas estão nos estudando de longe para fins científicos. Independentemente do que seja, o fato é que, se essa hipótese for real, os extraterrestres decidiram não intervir, apenas nos observar, nos deixando em paz. Essa hipótese foi proposta pela primeira vez ainda em 1973, com o argumento de que a vida inteligente extraterrestre pode ser quase onipresente, e que a aparente falha em interagir conosco pode ser entendida em termos da hipótese de que eles nos colocaram de lado, como parte de uma área selvagem ou zoológica, para que possamos viver sem sermos incomodados por outra civilização mais avançada. Agora, e que tal uma quarentena autoimposta? Essa ideia é exatamente o contrário da hipótese do zoológico. Todo mundo morre de medo de alienígenas e sabe que eles têm um grande potencial para serem perigosos. Sendo assim, ao invés de sair vasculhando o universo em busca de vida, pode ser que os alienígenas simplesmente decidiram não chamar a atenção e viver isolados em outras civilizações. Isso faz sentido para você? Olha, se a gente parar para pensar, se nós temos medo de alienígenas, eles também podem ter medo de nós e preferir de forma literal viver lá no mundinho deles. Outra explicação interessante, que inclusive nós aqui da FATOS já fizemos alguns vídeos sobre o tema, é que estamos vivendo em uma simulação. Você acredita que nós nunca fomos visitados ou nunca encontramos vida fora da Terra porque vivemos uma simulação? Pode ser que nessa simulação não exista outro tipo de vida. Eu sei que isso parece loucura, gente, é coisa de doido mesmo. Mas a gente tem que concordar que nós somos insignificantes neste vasto universo. Então essa ideia não me parece tão fora da realidade assim, tá? Agora, vamos supor que essa ideia seja real. Então podemos considerar três possibilidades. Primeiro, os alienígenas, que nesse caso podem ser considerados os nossos deuses, fizeram uma simulação em que nós somos a única civilização em toda a galáxia e até mesmo no universo. A segunda possibilidade é que realmente pode não existir um universo real. E nós vivemos dentro de uma bolha simulada. A terceira possibilidade é que a simulação está sendo executada por uma civilização pós-humana, em busca de uma resposta para o paradoxo de Fermi ou alguma outra questão científica. Nessa possibilidade, os alienígenas podem estar executando um bilhão de simulações de ancestrais diferentes para determinar quantos deles produzem civilizações espaciais ou mesmo civilizações mais avançadas como eles. A hipótese do silêncio de rádio é um pouco parecida com a hipótese da quarentena, mas com uma pequena diferença. Essa ideia afirma que é possível que todos estão nos ouvindo, mas as outras civilizações não estão emitindo sinais para se comunicarem com os humanos. Para quem não sabe, existe uma prática chamada SETI-7, que basicamente é a transmissão deliberada de sinais de rádio de alta potência para sistemas estelares. Bom, de forma mais clara, é uma tentativa de provocar uma resposta de uma civilização alienígena. A preocupação é se estamos atraindo atenção indevida para nós mesmos de forma prematura. Sendo assim, pode ser que um dia os humanos decidam parar de emitir os sinais, se contentando apenas em ouvir. Mas e se todas as civilizações adotassem a mesma política? Isso resultaria em um silêncio total, sem uma tentativa de comunicação entre as civilizações. Agora eu vou falar de uma hipótese que, ao menos para mim, é uma das que faz mais sentido. Nós emitimos sinais de rádio e outros meios de comunicação pelo espaço, correto? Mas e se nós não formos capazes de captar os sinais? Ou se os alienígenas não forem capazes de identificar os nossos meios de comunicação? Ou melhor, e se a nossa tecnologia for completamente diferente dos extraterrestres? Uma civilização muito mais avançada que a nossa pode estar usando uma técnica totalmente diferente. Eles podem estar se comunicando com lasers, por exemplo. Os lasers são bons porque são feixes bem focados, fáceis de identificar e capazes de penetrar no meio interestelar empunheirado da nossa galáxia. Mas esse é apenas um exemplo. Já que os extraterrestres também podem usar sinais eletromagnéticos, sinais gravitacionais, sinais de partículas, sinais de táquios, ou, como eu disse, algo completamente além de nossa compreensão e imaginação. Pode ser também que eles estejam usando sinais de rádio, mas nós não sabemos em qual frequência a sintonizar. Outra solução interessante para o paradoxo de Fermi é que os extraterrestres estão vivendo nas regiões externas da nossa galáxia. A razão para isso é que comunidades inteligentes e sofisticadas migraram para fora da galáxia, à medida que suas capacidades de processamento de informações aumentaram. O motivo deles fazerem isso pode ser que as civilizações baseadas em máquinas, com seus enormes supercomputadores, tenham enormes problemas para gerenciar seu desperdício de calor. E a borda externa da galáxia pode ser o local ideal para fazer esse gerenciamento. Ao mesmo tempo, extraterrestres também não têm interesse em explorar a zona habitável, o que significa que nós podemos estar procurando por eles no lugar errado. Outros especialistas argumentam que civilizações mais avançadas são capazes de criar computadores que não emitem calor. Então essa ideia pode não ser uma solução plausível para o paradoxo de Fermi. Ou talvez não tenhamos feito contato ainda porque somos os alienígenas. Ou pelo menos, essas outras civilizações podem ser os nossos ancestrais. De acordo com essa teoria, os alienígenas conseguiram implantar vida em outros planetas e depois desapareceram para cedo. Ou pode ser que eles eventualmente voltem. Essa ideia já foi abordada na ficção científica, incluindo em um episódio de Star Trek, no qual um humanoide diz que sua espécie é responsável por todas as vidas em outros planetas. Nesse caso, uma alienígena pode ter semeado a Terra com vida. E assim nasceu a humanidade. Por fim, temos a hipótese que diz que nós somos a primeira civilização e em breve seremos extintos. Em 1961, o astrônomo e astrofísico Frank Drake deu forma algébrica à já estabelecida ideia sobre a multiplicidade de vida inteligente em nossa galáxia. A chamada equação de Drake, que tenta estimar esse número de civilizações, foi reavaliada inúmeras vezes por outros cientistas, mas geralmente com o resultado de que esses outros seres devem ser abundantes. No entanto, mesmo aceitando essa visão otimista, alguns cientistas chamaram a atenção para o fato de que estimativas como a equação de Drake não levam em conta que uma civilização nasce e morre. Em 2015, dois astrônomos estimaram a possibilidade de existir outras civilizações no universo em 92%, ao longo de toda a sua história. A má notícia é que 92% dos planetas semelhantes ao nosso em toda a história do universo ainda não foram formados. A conclusão é que nós, humanos, emergimos muito cedo e provavelmente não estaremos aqui quando os outros seres inteligentes aparecerem. Além disso, o fato de termos chegado primeiro poderia impedir que qualquer outra civilização surgisse, já que a expansão de uma civilização tende a eliminar outras, mesmo sem perceber. Será que um dia iremos encontrar vida alienígena? É, só o tempo vai dizer. Eu fico por aqui. Até o próximo.